A entidade não governamental, fundada em 2006, conta hoje com mais de 400 associados A partir de agora, com sede própria Para a diretoria da ADFIC, Associação dos Deficientes Físicos de Caxias Um sonho que se tornou realidade Esse foi o primeiro passo dessa gestão, a gente conseguir esse espaço Que é nosso, todos os nossos associados e as pessoas que nos procuram O objetivo da entidade é em luta, em defesa do direito da pessoa com deficiência A ADFIC foi contemplada com esse espaço, não só esse espaço que está sendo inaugurado agora Mas todo outro espaço que tem até chegar no Instituto Histórico Onde ainda a gente está concluindo um projeto para construir todo o espaço Para poder melhor atender Durante a inauguração, prestação de serviços na área de saúde Como a ferição de pressão e exame de HIV A sede própria vai facilitar a busca por políticas públicas Em favor do bem-estar dos deficientes físicos de Caxias Quando eu inicio a ADFIC, eu me sinto mais melhor Sobre o atendimento, é muito bom A população ajuda Nem só nós deficientes, como os normais, físicos Eu me sinto bem na ADFIC Representantes de outras entidades não governamentais do município E parceiras da ADFIC estiveram presentes É um trabalho importante porque antes não existia ninguém para defender os deficientes aqui Tinha as outras associações, tinha por exemplo direitos humanos Mas era uma coisa que só se houvesse algum problema Aí alguém se manifestaria, agora não é diferente Durante 16 anos, a ADFIC funcionou no Instituto Histórico e Geográfico de Caxias O presidente de lá se alegra com a conquista dos amigos de luta O Instituto se sente honrado de poder estar Hoje eu dizia a minha mulher, a professora Miramar Eu não serei digno de mim se não estiver presente a esta solenidade Porque eu quero dar um testemunho público da minha admiração, do meu respeito por este homem Este extraordinário cidadão, honrado cidadão Que é o Paulo Carneiro A nova sede da ADFIC está situada na esplanada da estação Em frente à unidade regional do SAMU em Caxias A partir de janeiro do ano que vem Os associados vão ser atendidos de segunda a sexta-feira Das 8 horas da manhã ao meio-dia A partir de janeiro do SAMU em Caxias